Alencar, um Covid? Então pessoal, o Alencar, integrante da CPI do Circo dos Horrores, aí também pegou Covid, né? Antes disso aí, inscreva-se no canal, clique aí no sininho das notificações, né? O parlamentar teve aí presencialmente no Senado, né? Na quarta-feira, né? Então, na quarta-feira aí ele já estava presencialmente aí no Senado. Parece que na terça-feira, né? Segundo aqui a matéria do jornal aqui da Revista Oeste, né? O senador já na quarta-feira ele já estava já com alguns sintomas, né? Antes disso ele já estava com sintomas, né? Então, ele apresentou aí positivo, né? Para o novo, para o Covid, né? O novo coronavírus aí. Ele esteve aí, dia 7, ele já foi por videoconferência, né? Já participou ali dos trabalhos aí do Circo dos Horrores aí aí por videoconferência. Olha a nota da assessoria dele aqui que é interessante. A assessoria dele aqui disse que ele está vacinado com duas doses. Duas doses. Ele está vacinado com duas doses. Não está sentindo, não está tendo febre nem falta de ar. Recomendação do Mandetta, né? Só quando você procura um médico, quando você estiver com falta de ar, né? Então, ele disse que ele está bem, né? Na terça-feira, dia 6, ele já apresentava os sintomas, né? Diz que ele está bem aí. Diz ele aqui, ó, que está com o médico acompanhado com o seu médico infectologista, né? Quem será que é o médico dele? Mandetta? Quem que é o médico dele? Será algum jornalista? William Bonner, algum desses aí que deve ser aí o seu médico, né? Diz ele aqui que usava máscara, álcool em gel, evitou aglomerações, etc, etc, etc. Mas a irresponsabilidade do Otto Alencar de estar aí nos trabalhos aí, sabendo que ele estava aí na terça-feira, dia 6, com já o sintoma aí do vírus, né? Então, na terça-feira, ele esteve presencialmente, né? Provavelmente deve ter infectado ali muita gente ali, né? Servidores, o pessoal ali que estava... O pessoal ali, os membros ali da comissão, deve ter andado pelos corredores ali do Senado Federal, onde deve ter muitos servidores, deve ter cumprimentado pessoas, né? E a irresponsabilidade desse senhor aí, né? Foi muito grande, né? Então, ele disse que tomou as duas doses de imunizante e contraiu o vírus, né? Complicado. Duas doses, contraiu o vírus, é complicado. Esse senhor aí... É um senhor aí que está sendo processado pela infectologista aí, a doutora Nícia Maguchi, né? Porque esses dois senhores aí humilharam praticamente ela, né? Falaram que ela... Não deveríamos acreditar nela, que ela estava falando mentira, que eles são os donos da verdade. E agora ele está lá na Bahia, né? Recebendo aí integralmente seu salário. E está ali infectado com o coronavírus. E está também aí com o seu médico infectologista. Com certeza deve ser o Mandetta, né? O Mandetta vai ficar esperando até ele faltar ar para ele chamar um médico para ele, né? Mas diz ele aí que está bem. Tomou as duas doses de imunizante. Mas o engraçado aqui, nos comentários aqui, né? Lembre-se, né? Que nada de tratamento precoce, né? Então, ele não pode ter o tratamento precoce, porque o tratamento precoce é um crime, né? Então, o tratamento preventivo, o tratamento precoce, para esse pessoal vai um crime, né? Então, eles têm que ficar em casa, repousando até sentir falta de ar. Comentário interessante. Será que ele já está tomando o remédio, os dois remédios que a gente não pode falar o nome? Está aqui, ó. O remédio aqui, né? Que ele não pode falar os dois remédios que ele já deve estar tomando, com toda certeza. O seu médico, qual é, né? Um jornalista. Qual jornal que ele trabalha, né? Quantas gotas de pirona ele já tomou, né? Daí tem algumas, tem algumas aqui, bem interessante, né? Aí, que nem ele falou, que se Deus quiser sair dessa, né? O cara pergunta, o cara comenta aqui, né? Qual Deus? Só se for o Deus do demônio. Olha o povo. O pessoal é criativo. O pessoal é muito criativo nas respostas. Eu quase chorei, né? Eu estou dando risada até agora, por causa disso aqui, né? Agora, a CPI terá que ser suspensa. Pelo certo, deveria ser suspensa, né? Um integrante que andou pelos corredores e teve contato com o pessoal, com toda certeza, algum deles deve ter contraído o vírus, né? E todos eles devem ficar de quarentena. Isso é certeza, né? Tem algumas aqui, bem ofensivas, que tem algumas respostas aqui, bem ofensivas, que nem eu desejo pra esse senhor, né? Qual é aqui, ó? A fé em Deus, qual? Só se for... Seu Deus, não se falta lá. Ah, o povo é criativo. Muito interessante. O que vale são os comentários. Mas tá aí. Esse senhor aí contraiu aí o vírus. Provavelmente passou pra todo mundo. Irresponsável, né? E depois diz aí que... Diz aí que... Que ele é médico. É um torpedista, né? Diz ele aí que é o senhor da ciência. É o que sabe tudo. Inscreva-se no canal. Clique aí no sininho das notificações. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau.